Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês para não fazer isso no seu Xbox Series S e não destruir e perder o seu console. Lembrando que o Xbox Series S, na minha opinião, ainda é o console de melhor custo-benefício, porque você sim consegue jogar jogos da nova geração, e a Microsoft já falou isso, que ele vai ir até o final da geração, sim, rodando jogos AAA, os jogos mais famosos e mais pesados, tanto exclusivos quanto jogos que não sejam exclusivos, mas que sejam AAA. Então fiquem tranquilos, porque tudo que eu vou falar aqui não tem nada a ver com relação à potência do Xbox. E sim, há coisas que você pode fazer que podem destruir o seu Xbox. Lembrando que essas dicas também são válidas aí para o Xbox Series X e também para o PlayStation 5. A primeira delas é cobrir a saída de ar. Não cobra a saída de ar do seu Xbox Series S. Não pegue o seu console Xbox Series S e não cobra essa parte aqui. Essa parte aqui é a saída de ar dele, e sim, vai sair um arzinho quente. Ele não vai queimar a sua mão. Se você acha que queima a sua mão, bom, provavelmente você tem uma pele mais sensível, e você é um pouco mais delicado nesse jeito, ele vai sair um quentinho, mas nada de queimar a sua mão. E muito importante, gente, isso daqui tem que ser protegido. Ah, mas tá em pé, tá protegido e queimou. Tá, beleza. Se eu tenho aqui uma mesa, alguma outra coisa, uma parede, e ele tá assim, ó... Vai queimar o seu console. Porque você tá colocando aqui um outro aparede, e esse ar vai bater aqui e vai voltar, e vai superaquecer aquele ar quente que ele tá expelindo. Então o ideal é que ele fique num ambiente bem arejado, longe de parede, longe de qualquer obstruição que possa vir a devolver aquele ar quente que ele tá jogando pra fora. Esse eu acho que é o ponto mais importante pra você não destruir o seu Xbox, é deixar descoberto e respirando a saída de ar dele. O segundo ponto que é super importante, eu vejo que muita gente faz isso, e pode acabar queimando o seu console, é não tirar da tomada assim que você desligou o seu Xbox. Se você desligou o seu Xbox, independente se você desligou só no modo normal, ou aquele de você desligar por completo, que eu já ensinei aqui como faz no canal, se espera. Espera pelo menos aí um a dois minutos depois de você ter desligado o seu console, pra você poder tirá-lo da tomada, tá? É muito importante que você faça isso, porque se você ficar tirando o console assim que você desliga, e não esperar ele desligar totalmente, ele vai queimar. Ele vai danificar. E isso é, na verdade, pra qualquer aparelho eletrônico, né, gente? Você tem que esperar, porque mesmo que você depois desliga o produto, não necessariamente ele desligou. Ele tem um timinzinho dele pra ele desligar todos os aparelhos, todas as ferramentas lá internas, né? Pra poder, aí sim, você desligar, tirar da tomada, e ter a certeza que você não vai danificar e queimar o seu console. Não compre periféricos, não compre nada que vá usar mais a energia, né, que vai sugar a energia do seu console, que não sejam autorizados. Que sejam produtos terceiros, produtos que não são autorizados pelo Xbox, pra você poder usar. E quando eu digo isso, eu digo usar um HD externo que não seja autorizado, usar, enfim, qualquer outra coisa, sabe? Um cabo que não seja autorizado. Não use cabo de celular pra conectar no seu Xbox e carregar o seu controle. Não faça isso. Esse produto não foi feito pra você fazer isso. Você precisa ter um produto oficial, um produto autorizado. Por que? Qual a importância disso? Porque ele passa pelo sistema de regulação do Xbox, e sim, ele está apto pra usar de forma correta e não danificar o seu produto. Ele pode, esse produto que você comprou agora baratinho na Amazon, baratinho no Mercado Livre, enfim, onde, Shopping, sei lá, onde você compra, ele pode não agora danificar o seu produto. Mas daqui a um tempo ele pode danificar. E aí você pode perceber algumas inconsistências, coisas que você não percebia antes, que agora estão com problema no seu Xbox, porque você usou um produto que não é original, que não é autorizado pelo Xbox. E não só isso. Produtos, principalmente, que consomem qualquer tipo de energia, eles vão puxar mais, vão forçar mais o seu Xbox a trabalhar. E se você compra um produto que não é autorizado, que é um terceirizado, que não é autorizado, ele vai puxar de qualquer forma, ele vai entregar a performance pra você, vai entregar o que você está querendo, mas a curto, longo prazo ele pode danificar não só o seu console, mas também o próprio produto em si que você comprou, e como outros, como eu falei pra vocês, esses cabos aí, vocês usam terceiros cabos ruins pra conectar o seu controle, coisa nesse sentido, você pode não só perder o seu console, mas também perder o seu controle. Então é muito importante que você, se puder, faça um esforço e compre coisas que sejam autorizadas, porque isso faz muita diferença, sim, pra longe a atividade do seu console. E é isso, gente. Essas são as minhas dicas. Eu espero que vocês coloquem-as em utilização, porque, assim, elas servem pra qualquer console, tá? E, em geral, elas servem pra qualquer produto eletrônico, obviamente, com suas particularidades. E, principalmente, se você tem um Xbox LX, se você tem um PlayStation 5, se você tem um Nintendo OLED, essas dicas têm que ser implementadas ainda com mais vigor, porque eles são consoles mais caros ainda. Então, e não só isso, não só são caros, mas também são mais difíceis de se encontrar. Então você não quer perder o seu console, você não quer queimar o seu console por bobeira, pequenas coisas que você deixou de fazer pra preservar a integridade física dele, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou, faz o seguinte, deixa um like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me segue nas redes sociais pra continuar a conversa por lá. E é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima dica. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.